E aí galera, voltando com mais informações aí pra vocês, vou fazer esse vídeo mostrando como cortar um pedaço da faixa de áudio pra você poder gravar aí, fazer uma edição e gravar pra qualquer coisa que você quiser, fazer uma montagem de uma música com a outra ou gravar só um pedaço da música, primeiramente eu abri o programa Audacity, vou clicar aqui em OK ele abre essa página aqui de bem-vindo, eu vou dar um OK, tô com ele aqui, a interface do programa primeiramente eu vou abrir uma música, é a música que eu desejo cortar, tá? vou em ficheiro e vou aqui em abrir, CTRL O, seleciono a música aqui, eu vou selecionar essa música aqui que está no formato MP3 de rap do grupo SNJ e vou apertar aqui em abrir ela vai carregar aí, carregou, agora primeiramente eu vou cortar o início aqui, esse início aqui que está aqui, que ele é a entrada com o violão, o dedilhado de um violão, eu vou executar aqui a música apertando no play, aqui nesse botão de reproduzir, você vai dar uma escutada ai, apertei aqui em parar galera, tá vendo? Parar, você escutou ai que é um dedilhado, depois vem algumas vozes e eu quero tirar, quero tirar toda essa voz, toda essa música aqui, eu quero só deixar o dedilhado, tá? O que eu faço? Eu seleciono toda a parte que eu não quero, eu vou dar dois cliques aqui em zoom, que é para ampliar minha timeline aqui da música, vou dar dois cliques aqui em ampliar, 1, 2, beleza? Ampliou aqui a timeline e eu vou selecionar essa parte aqui, ó, a partir daqui até, ó, clica e arrasta, ó, até o final da música beleza? Chegou aqui no final da música, eu estou solto aqui, tá certo? Cliquei, arrastei, soltei no final da música eu venho aqui e diminuo, para reduzir, vou diminuir, né, o zoom da timeline, 1, 2, vou ajustar aqui minha barra de rolagem essa barra inferior aqui, colocar para o início e você observa que até a parte que começa a voz eu selecionei, dela até o final da música e aí eu venho em delete no teclado, tá? No botão do teclado aí, do seu teclado, você aperta em delete e aí eu recortei toda essa música, deletei toda a parte selecionada e eu só deixei a parte do violão então, o início, o início, que ficou aqui, ó, vou apertar aqui, ó, ir para o início vou dar, vou apertar no botão de reproduzir aqui, veja aí pronto, depois que cortei aí, basta fazer o que? eu salvar, vou salvar em mp3, tá? No arquivo mp3, para poder executar arquivo, venho exportar, ctrl shift e vou abrir a pasta aqui, onde eu deixei meu primeiro documento, snj, amor, sentimento e eu vou colocar aqui, ó, é, entrada, violão, tá? tá selecionado aqui, ficheiro mp3 e aperta em salvar vai pedir aqui alguns, alguns valores da música que você vai salvar agora, para você preencher se quiser preencher, beleza, se não quiser, dá um ok e ela vai salvar aí e vai criar uma nova música, tá, galera? para você salvar em mp3, você tem que ter o lamin esse lamin é um arquivo que você baixa e instala para que o Audacity exporte em mp3 se você não fizer isso, ele não vai conseguir exportar no outro vídeo, eu mostrei como instalar o Audacity e como instalar esse lamin, tá, galera? para você poder salvar, exportar em mp3 vamos ver agora se o arquivo está lá aqui, 02 a música que eu abri ela e cortei e aqui foi o que eu salvei, tá, galera? que ficou 9 segundos, ó ficou um tamanho de 9 segundos essa música que eu recortei e salvei vou executá-la, ó está no arquivo mp3, ó você pode salvar em ocd, no pendrive e executar em qualquer aparelho viu aí que recortou direitinho se gostou do vídeo, galera dá um gostei dá um like aí se inscreve e até a próxima, falou!